Música Chegamos à região extrema de Magalhães e Antártica Chilena. Punta Arenas, Puerto Natales e Camerão, onde dormimos no alojamento de trabalhadores da Estúdios Magalhãicos. Hoje vamos conhecer um cenário de uma obra desafiadora, como você nunca viu. Bora! Música Olha só como amanhece o dia aqui nos nossos acampamentos. Estamos prontos para mais um dia. Música Dia de conhecer a obra da ponte sobre o rio Caleta. Oscar e Andrés, agora eu quero saber como faz para transportar as máquinas em uma estrada como essa. Como é que lhe pergunta? Bom, como este puente no tenemos rádio, como os caminhos são grandes, então é uma máquina de 20 toneladas. Então, os caminhões chegam até aqui, daqui não passa porque as estradas não permitem. Não permite, né? As máquinas têm que ir rodando, têm que ir caminhando até a obra. E isso são quantos quilômetros? 20 quilômetros. 20 quilômetros. Como as máquinas não são projetadas para rodar longas distâncias, criaram então uma estratégia. Anda 5 minutos e espera 20 minutos. É isso? Olha aí. Escavadeiras andando 5 minutos, para e aguarda 20 minutos. Gira a escavadeira, gira o material rodante para ir intercalando. Para frente, para trás, caminhando. Não é a melhor opção, mas que em extremos, em locais extremos como esse, é a única opção de você chegar em uma obra. 20 quilômetros. A escavadeira é moto do nivelador. Agora, retro. Manipulador, todos os equipamentos. E a escavadeira vem abrindo estrada. Abrindo a cabine. Para chegar até a obra, a Estúdios Magalhânicos foi consertando a estrada. Você acaba ajudando a vida das pessoas. Você acaba levando um benefício para aquelas pessoas. Quando eles arrumam as estradas, quando eles constroem ponte. Porque sem essas estradas, sem essas ligações, não teria outro acesso a não ser mar. E é muito mais difícil. Oscar, agora eu quero conhecer de perto a ponte, né? Porque a gente vê, estava ouvindo todas as histórias, conversando de tudo. Mas agora a gente vai conhecer de perto, ver as imagens dessa ponte. Quantas toneladas tem aqui? Eu já não faço ideia. 70 toneladas. 70 toneladas? 70 toneladas. E como fizeram para montá-la aqui? E elas acham que estes pontes são modulares. São por paneles. Ah, por partes. Correto. Então, se armam e se lançam, se empujam. Mas como pesa, se tem 30 toneladas, nós tiramos com duas escaduras. Catapeladas. Duas escaduras. Uma aqui. Sim. As duas escavadeiras, 320 toneladas? Sim, exatamente. Quantos dias levou para montar a ponte? Para que a ponte estivesse no lugar? Isso é uma parte, e lançar a ponte, armá-la, nos tomou 3 ou 4 dias. 3 ou 4 dias. Eu creio que o alívio mais difícil da ponte é o acesso aqui. Sim, o acesso. Isso é o mais difícil de chegar. Já chegado, né? Já chegado. É sensacional, sensacional. Oscar, pense que tem esse material aqui. Onde consegue encontrar esse material para realizar toda a parte da ponte, o acesso à ponte, a chegada? Trazer o material pela estrada seria inviável. Por isso, ele é retirado da praia com todas as licenças necessárias. Vai até o mar. Vai colocando aqui, que é um depósito, para utilizar em toda a obra. Mas também já aconteceu de ondas fortes levarem tudo embora. Levou todo o material que tinha depois. Todo. Ele foi embora. Todo. O mar não foi embora. Para ter vencedor. Sim, se começar mais uma vez. Esse é o Oscar. Os desafios da ponte não acontecem como a gente gostaria. É, tem sempre o imprevisto. É, sempre o imprevisto na categoria. Sempre. Porque nenhuma outra empresa vem para lugares como esse, remoto, para realizar algo como essa. Oscar diz que tem todos os equipamentos, graças a Finn. E a Caterpillar, dizem, que sempre os ajudou muito. Caterpillar é onde dá o crédito para você comprar a primeira máquina. A primeira máquina. E isso aconteceu com vocês também. A primeira máquina também é do Caterpillar. E depois veio a segunda, terceira, quarta, máquina e cinismo. Então, hoje. E na série, nós temos crescido um pouco. Olha, isso aí é fantástico. E agora, como está a obra aqui? Está acontecendo tudo bem? Está tranquilo? E a boa noite. Estamos quase no final. Finalmente, 95% já virá agora. Alejandro, chega mais. Quero apresentar para a galera que está nos acompanhando. Em qualquer lugar do mundo, Alejandro é engenheiro residente. Que acompanha toda essa obra. Que incrível. Quantos anos trabalhando já como engenheiro? Como aproximadamente 30 anos. 30 anos, certo? Alejandro, o que você mais gosta em seu trabalho? Pusse o meu granito de arena para melhorar a condição de vida desta pessoa. Uma curiosidade minha. Como que vocês fazem para vocês comprar peças para as máquinas pesadas? No caso do rolo ou, enfim, qualquer outra máquina pesada Caterpillar. Quando utilizamos ela na página web, partes.cart.com. Isso. Ha, ha, ha. Olha, esse aí era uma curiosidade minha. Curiosidade minha. Porque assim, se chega até no fim do mundo, pode chegar em qualquer lugar onde você estiver. Olha só que orgulho para nós. Tá certo que as máquinas Caterpillar tem no mundo inteiro, certo? Mas olha só que orgulho para nós que somos brasileiros. Máquinas brasileiras trabalhando no fim do mundo. Mas olha só, feita em canto largo, 416 F2. Aquele salve para o nosso amigo Caterpillar Brasil, Latinoamérica! Mas o que será que a população local pensa dessas obras? Vamos conferir. E agora estamos aqui com a Tati e com o Renata. E ela comentou que tem três filhos e é moradora aqui dessa região e ela vai contar as suas histórias. Este lugar se chama Puerto Yarto. O puente para nós é a diferença gigante. Porque nós somos uma família, temos filhos pequenos e várias vezes nos passaram situações difíceis por não ter puente para poder sair do campo e ir para a civilização, a Punta Arenas ou a Porvenir. Nos aconteceu há uns três anos atrás, de noite, ela era muito pequena e quisimos cruzar com marea baixa, esperando a marea. Com marea baixa é possível passar, mas se a marea suave... Mas com marea baixa, há vezes que ainda assim não se podia passar. E mesmo assim não era possível. E nós tentamos cruzar, era muito de noite, levávamos os meninos muito pequenos e cruzamos e ficamos no rio. E foi terrível porque o água começou a entrar dentro da caminhada. É muito o susto que ficamos. O água entrou, era de noite, faz muito frio e houve que sair por o rio. Complicado. Bom, nos aconteceu também, que se nos enfermou a mais pequena e a gente da aposta, do serviço de saúde, quisieron acercarse para poder prestávamos asistencia e não conseguiu passar. E foi muito angustiante. Nós tentamos passar, mas não conseguimos. O sistema com uma bolsa, colocar os remédios com uma pedra e tirá-los. Obviamente, o primeiro não resultou. Se o levou ao rio. A segunda vez que o lograram, eles sim, lograram com mais peso a bolsa, poder tirá-la mais lejos. E aí, pudimos... Realmente, uma ponte, olha a diferença que faz uma ponte em uma região como essa, né? Saber que agora não me interessa a tabla de marea. Eu digo, agora me vou a Punta Arenas e me vou. Esta preocupação extra de ter que saber que agora a marea, a que hora vai a marea, já não existe. Mais uma vez, muito obrigado. A ti, Mano. Deus abençoe toda a sua família. Obrigado mais uma vez também, Caterpillar, por esse momento, por poder conhecer pessoas incríveis como essa, poder estar em lugares que eu não imaginaria que é a rota do fim do mundo. Fala, Tchê! Patagônia Chilena com terra de fogo! Muito obrigado a todos que nos ajudaram nessa mega missão, nessa mega início de temporada. E olha só, vem muitas novidades por aí, hein? Então, fiquem ligados, já estamos ansiosos pelo próximo. É isso aí, vamos nessa. Vamos lá, Tchê Láquina. Tô morrendo! No próximo episódio... No próximo episódio... No próximo episódio... Tchê Láquina.